Eu não falei bonita, eu não falei gostosa, eu não falei patrícia, eu não falei cheirosa, nem menino, menina, muito menos princesa. Sabe o que eu falei? Sabe o que eu falei? Chama, chama, chama a beleza. Chama, chama, chama a beleza. Se você não for, só você não vai. Se você não for, só você não vai. Eu vou, tu vai, eu vou, tu vai, eu vou, tu vai, eu vou, tu vai, tu vai, eu vou, tu vai, eu vou, tu vai, eu vou, tu vai, eu vou, tu vai, eu batedeira. A batedeira, 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 batedeira. Fala galera, bem-vindos ao hotel da Sefera. Gente, hoje nós vamos fazer um eu nunca pesado mais ou menos. Porque nunca é pesado, né? A que nunca é, sempre é leve. Sur bons fotos também, cara, deu de que? Não começou eu nunca, não começou, entendeu? E eu nunca a pessoa só bebe e se fizer não vem a que pegou. Claro, né? Ontem, né, mãe? Pelo amor de Deus, não vem a que pegou. Queiro ele, vai. Queria pegar quantas pessoas que eu pego nos vídeos do Matheus, porque eu gravo um vídeo que bateu no outro dia, tem jiquei pegando não sei o que, jiquei andando de helicóptero, jiquei não sei o que, eu cheguei aqui de Uber. Mas pagou Uber, Paguei, amiga. No cartão, no crédito ainda por cima, vou pegar milhas. Vai, menino. Vai. Eu nunca levei toco. Já. Mas já dei também. Opa! Nunca dei toco. Porque churro trocado não dói. Se eles podem, a gente pode também. Sempre não tem aquele banco, a gente fica enrolando, enrolando, enrolando. E quando o Matheus não vai, eu faço isso. Maravilhoso. Passo mesmo. É? Então vai. Bebe, vai. Bebe. Eu nunca paguei por certo. Ai, não. Mas... Já dei alguns carros, inclusive. Bebida, bebe. Eu quero brindar todos que eu paguei. Eu também. Mas deixa eu explicar. Eu paguei, pago de novo, pago, pago, pago. Porque aquele lance, assim, não me dá problema. Relacionamento, às vezes, dá um probleminha. A autoestima da pessoa, às vezes, quer ultrapassar a sua. Só que eles esquecem que a minha autoestima é na cabeça do Cristian Redentor. E às vezes não dá nem pra te ver. Então eu pago sim, com orgulho. Toma, aprende. Eu não pago mais porque hoje em dia eu namoro, estou apaixonada. E como foi esse seu namoro, hein? Eu até achei que era contratado, porque foi tão assim do nada. Eu disse, como é? Eu disse, o que foi, Matheus? Foi quantas bolsas, caras... Meu amor, o meu namorado é a pessoa mais gentleman que existe. Eu nunca usei piscina de motel. Mas assim, motel... Não é banheira, não? O que tem no motel? É, pode ser. Não, não, não. Peraí, peraí. Tem uma piscininha. Banheira é uma coisa, piscina é outra. É. Tem uma piscininha. Não. Piscininha, amor. Piscininha, amor. Ósimo pra gente se namorar. Eu quero ouvir. Piscininha, amor. Piscininha, amor. Não, eu não, não. Se fosse de hotel, assim, quando a gente vai pra fazer um show, se tiver um caluzinho, a gente bota um biquíni, de Garela, de Patrícia. Aquele que nem uma fita, assim, e desce pra pegar um bronze. Mas assim, motel não, porque eu acho motel tomar banho de piscina. É, não, 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 passa a festa. Eu tô ali, eu não. Eu não sei se eu já. É, Matheus já, vai. Não, eu não sei se já. Vou beber meio gordo, que eu não lembro. Vai, pronto. Muito bem. Essa flobu, essa flobu. É. Eu nunca fiquei tão famoso. Ah, meu amor. Carcaço. Carcaço, menino. Oi. Conta agora. Não, eu não posso nem contar. E fico ainda até hoje. Eu gosto que ela faz isso. Você fica ainda até hoje? Porque quando ele me conheceu, eu não tinha uma imagem pública. E a gente ficou... Ele não tinha. Eu não tinha. Vamos pra próxima? Eu nunca fiquei com amigos. Ah, já. Com amigos já. Não. Sim. Matheus fez atenção. Matheus tá roubando. Eu já tava pensando. Eu já fiquei com você? Não, a gente ainda não ficou. Ainda. Mas aqui, pode ser amigo de sexo masculino ou feminino? Pode. Ah, então eu já vou beber duas vezes. Eu já fico com dois. Amigo e amiga. E você não é mesmo? Amigo, já... Amigo, claro. Como é? Com amiga também? Não, com amiga também. Não, com amigo. Nem selinho, nada? Uma amiga? Não. Você nunca beijou mulher? Não, selinho já, né? Amiga já. Então, já pegou amiga e amiga. E aí selinho é pegar? Não. Não. Pegar é beijo de língua, mano. É, amiga, pegar é uma assarração, né? Um mijador com... Ela já... É. Pegar é mijador com mijador. É. Um mijador com mijador. Olha lá, começou. Ela adora que mije nela. Tudo vai pro mijo. Adoro. Ela gosta. Ela ficou com menino uma vez. Quando que eu falei isso? Puxa esse vídeo aí. Puxa esse vídeo aí. Puxa esse vídeo aí. É, eu digo que eu trabalho com declarações. Exato. Saiu da minha boca? Saiu da minha boca me prove? Bota o vídeo aí e arrasta pra cima. Só não chamando nada, né? Pão piqueiro. Pão piqueiro. Pão piqueiro. Vai. Eu nunca me filmei transando. Nunca. Não. Também não tem nada contra quem faz isso. Mas eu acho que a gente tem que ver... Também não. Só tenho medo mesmo. E ter a consciência de que vai acontecer. Só tenho medo mesmo. Porque é muito complicado. Imagina que você conhece um cara, ele filma aquele calor da emoção, depois o vacilão fica te ameaçando. Eu vou botar na rede social. É. Porque você é famosa. Pelo amor de Deus. O meu negócio é por causa disso. É porque eu nunca quis mesmo. Se quiser colocar, meu filho. A próxima tem cardaça. É. Então você... Agora não que tá namorando o Teteu. É. Mas... Você tem vontade não de filmar com ele? Gente, eu não sei se eu posso gravar com vocês duas, porque eu namoro, sabe? Vocês duas são perdidas na vida. Não, perdi nada, não, meu amor. Pois é. Ah meu amor... Se você não for, só você não vai! Se você não for, só você não vai! Hey, hey, é na vara fada de quem! Hey, hey, é na vara fada de quem! Chama, chama, chama a beleza! Chama, chama, chama a beleza Eu nunca paguei a conta com stories Ô, meu Deus do céu Eu quero agradecer todas as pessoas que colocaram isso pra gente Muito obrigada, muito obrigada Gente, antes de acabar o vídeo, eu quero pedir pra vocês Cutuca, comenta, compartilha o vídeo É muito importante, vocês deixam o joinha É muito importante mesmo E rumo aos 5 milhões de inscritos Passa esse vídeo pra muita gente, pra gente virar os 5 milhões Marca suas amigas que é igualzinha a gente aqui Mas tem que ir embora de assumir Tu marca ela pra tu não se liga É, meu Deus Você não é o bichão Ai meu pai, tá aí dormindo Agora volta Agora dá uma, vó, três, duas Nós três Aêêêêêêê Quem fechou? Já sai assim, ó Eu nunca dividi a conta do motel. Já... Ah, já... Você não? Sempre os barcos pagou? Sim. Você nunca foi com um barco que não tinha grana? Sempre que meia? Mas nunca aconteceu de você sair com um barco naquele dia você querer, ele só tem uma metade, você ajudar? A dica é que você sai com um rico. Já viu que ela é uma pessoa luda, ela pensa em um rico dela. Ela foca num rico dela. Amor, se for o cantor e tiver a conta verificada, D.K. Gama! Olha lá o Muninho rindo! Muninho, vem dar seu depoimento da D.K. Não, não posso. Vem aqui, amigo. Então, peraí. É a mais conhecida menina selo, é isso? Só dá um depoimento. Fala assim, minha amiga D.K. Minha amiga D.K. Cadê eu tô aparecendo aí? Tá aparecendo, Joyce? É pra eu expor ela sem jogar. Ela só gosta do selo, tem que ter um selo. É a primeira pergunta que ela faz. Sem selo verificado? Tenho. Que mentira! Essa é a primeira pergunta! Que mentira! É verificado? Quantos seguidores? Quantos milhões? Eu não fico nem com gente que tem seguidor. Hã? 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 Nã? Hã? 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 Hã! Hã? Eu nunca usei roupa sem tirar a etiqueta pra sua casa. Eu sempre faço isso. Não. Às vezes a roupa é até de permuta, a pessoa tem que ir com a etiqueta mesmo. Quando for na permuta, tem que devolver com a etiquetinha. É, ó. Eu nunca fiz anal. Ai, saúde. Saúde. Paz de ver. Saúde. Sim, saúde. Mentira. Nunca tentou adquirir? Não. Um dedo? Não. Na língua? Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. A gente faz um milhão de vídeos, mas só acaba no cu da jiquei. Só tem de sete bilhões de cuis no mundo. O da jiquei é o único que interessa. Então, peraí. Esse prato já foi mexido. Esse prato já foi mexido. Uma linguada. Já. O prato foi mexido ou não foi? Não, aí linguada serve. Cunete. Eu nunca... Como é que era a última mesmo, Thiago? Eu nunca recebi um cunete. Não. Mentira. Não era assim, não. Não era assim, não. Não era assim, não. Não era assim, não. Ah, então a próxima é a próxima. Tá. Essa daqui é outra coisa. Tá bom. Uma coça, uma coça, ta coça, ta coça. Ah, então esse negócio de cunete... É um negócio... Ah, então tá. Beijo bem. Já fez a pergunta? Então já. Nunca recebeu um beijo direito. Pensei que era só o net, mas agora botaram o cu no meio. Não sei nem se tem um wi-fi, mas tudo bem. Só recebeu ou fez também? Não, só recebi. Calma. É só curiosidade. Eu tenho uma curiosidade agora, tá? Eita, quer ver o cu da Dickay? Eu tô certeza. Não é o teu cu. Não é teu cu. Você conheceu um cantor, com a conta verificada... Não, porque é que sempre tem que ser cantor. Presta atenção. Porque eu sei que pede. Ó, você conheceu um cantor, com a conta verificada... Três milhões. Treze. Três? Três não é nada. Três tem menos que a Dickay. Treze milhões... Trinta. Trinta milhões de seguidores. Trinta milhões de seguidores. Me, me, me... O Justin Bieber. Tipo, Justin Bieber. Hum. Aí, quando tava no Halley Hall, ele falou, meu amor, faz um cunete em mim. Um beijo. Dá um beijinho grego em mim. Isso dá? Ah, no chau mesmo, amigo. Isso dá? Deve ser limpinho, né? Será que toma banho? Não sei. Ai, amigo, no chau. Quero no chau? É. Ah, no chau sim, né? Ah, no chau. Encerramos o vídeo com a Dickay fazendo cunete. Eu já tô vendo a matéria. Meu Deus, meu Deus, eu já tô vendo a matéria De quem faz com net Meu Deus do céu O nome do vídeo, o nome do vídeo Deixa um pouco de chão aí Chama, chama, chama a beleza Chama, chama, chama a beleza Se você não for, só você não vai Se você não for, só você não vai Eu vou tu vai, eu vou tu vai, eu vou tu vai Até cair pra tu vai Tchau